Na primeira vez, motivo eu desconheço Confesso, eu não gostei, mas tudo bem, até mereço Na segunda vez, procurou um pretexto Se relacionamento é isso, então eu pago o preço Na terceira vez, eu nem te reconheço Aquela pessoa que me alegrou, virou do avesso E na quarta vez, que eu me desmereço Então chegou a hora de voltarmos pro começo O que um não quer, dois não fazem Eternamente se desfazem Eu te coloquei em todos meus planos Melhor um pássaro na mão do que dois voando O que um não quer, dois não fazem Eternamente se desfazem Só o tempo que tarás, tempo que tarás Eu não queria ser o carrasco Mas foi mais de uma, duas, três, quatro, cinco Foi, foi, sete, oito, nove, nove, dez Foi tantas vezes que eu acabei perdendo a conta De quantas vezes eu fiquei jogado aos seus pés Mas foi mais de um...